Meus amigos, nós vamos entrar lá dentro cheios de garra, de raça, explorar as oportunidades. Isto é uma mina, como uma verdadeira equipa que soamos. E vamos levar isto para casa. Nesta Black Friday, a melhor tática é ir à La Rue à Merlin. Aproveite o móvel com o lavatório por apenas 99 euros. Numa loja, na app ou em laruamerlin.pt